Música Comecei as raízes a partir daquilo que é realmente raiz. Tem muita frescura. Estou curioso para ver o que a gente vai terminar encontrando aqui nessa nossa jornada. Música Música Isso foi ridículo para o futebol. Não tinha como dar certo. Realmente o futebol hoje virou um negócio. Música O último avião que eu voei na Vale como comandante, meu último voo inclusive, foi feito nesse avião. Música A campanha de 2018 sim, é que contrariou todas as lógicas da história política eleitoral brasileira. Música Sejam bem-vindos pessoal a mais um Red Pill Podcast. Eu sou o Marcos Ruppelt, vou conduzir hoje a conversa sobre Jordan Peterson e sobre Caos e Ordem, a ascensão de Jordan Peterson. Documentário que acaba de estrear na Brasil Paralelo, aqui no nosso streaming, para todos os membros assinantes da BP. Estou recebendo hoje aqui na mesa o professor, escritor e mestre em filosofia, André Assi Barreto. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui no Red Pill Podcast para falar do Jordan Peterson, que é esse autor aí, tão caro para mim. Show de bola. Para quem não sabe, o professor André escreveu um livro chamado Entre a Ordem e o Caos, compreendendo o Jordan Peterson. E também gravou, há um tempo atrás conosco, um curso aqui para o Núcleo de Formação chamado As Doze Regras para a Vida. Um curso que a gente destrincha, regra a regra, do primeiro, o antídoto para o caos. Do primeiro livro, do best-seller global aí do Jordan Peterson. Recebemos aqui também pela primeira vez o doutor Saulo Barbosa, médico-psiquiatra, professor, entusiasta de Jordan Peterson. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, sobretudo para falar de uma pessoa que eu admiro bastante e que tem uma influência profunda no meu trabalho também. Show de bola. Obrigado pela participação. E Tiago Cortez, sociólogo, jornalista, produtor de conteúdo, mais uma vez aqui conosco, participou do Guerra do Imaginário e agora estamos juntos aqui para falar de Jordan Peterson. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu vim hoje mais para ouvir aqui as figuras ilustres, mas estarei participando, fazendo participações especiais. Sim, eu também pretendo aprender bastante. Então, pessoal, para quem não sabe, a Brasil Paralelo recentemente criou uma assinatura única. Então, agora todos os nossos membros, todas as pessoas que assinam a BP têm acesso aos documentários da Brasil Paralelo, os que estão no YouTube e os exclusivos para assinantes, a todos os filmes da BP, as análises, os podcasts. Então, ficou muito mais fácil assinar a Brasil Paralelo. Esse é um ótimo momento para vocês conhecerem o streaming da BP. A gente tem assinaturas a partir de R$ 19,00 mensais. E nessa assinatura a gente contempla tanto o novo documentário, Caos e Ordem, quanto, por exemplo, o Insight BP, que é uma série original que a gente produziu no ano passado, para mostrar, digamos assim, aqueles assuntos que estão em alto, os grandes temas da atualidade, como violência nas favelas, democracia na América, legalização da maconha, as próprias 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Então, são temas bem pertinentes, que a gente faz ali aulas bem rápidas, de cerca de 30 minutos, que são fáceis de aprender, são bem rápidas de assistir. Então, fica uma experiência bem fluida. Então, a BP hoje é uma plataforma que possibilita que você tenha aulas rápidas, como eu falei, do Insight de 30 minutos. Para quem prefere assistir um documentário sobre a vida e a obra do Peterson, a gente tem lá agora Caos e Ordem. Quem gosta de um estudo mais aprofundado tem o curso do André Barreto, de 12 ou 13 aulas, se não me engano, um curso mais longo. E a gente também tem bastante produção de tema correlato à obra do Jordan Peterson, sobre formação da personalidade, sobre politicamente correto. Então, me arrisco a dizer que é um dos melhores lugares do Brasil para quem tem interesse em conhecer mais sobre Jordan Peterson. A gente vai rodar um trailer agora para vocês conhecerem um pouquinho mais da plataforma da BP e do filme Caos e Ordem. E na sequência, a gente começa o bate-papo aqui. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Jordan Peterson. A Saying Psicalogy Professor é um pedaço que as pessoasalmente conhecem ou questionem a drug receiver. A figurehead que expõe conspiracias. O motivo que eu defende o freedom de speech é porque é como pessoas com diferentes opiniões sessão de opiniões em uma sociedade civil. Bill C-16 não é sobre cisgender pessoas. É sobre proteção para transgêndere pessoas. As pessoas associam você com pandeiro para, como, white supremacists. Você não tem ideia... Você não usa meu pronome, então eu tenho certeza que você é meu inimigo. Você é um provocador. Eu nunca disse nada. Você é o antigo direito que você odeia ser comparado com. O que eu percebi é uma coisa assim que a melhor história vai ganhar. que você contasse para os novatos, para os recém-chegados, quem é Jordan Peterson. Como um professor de psicologia clínica do Canadá se transformou em um dos pensadores mais influentes, mais relevantes do nosso tempo. Excelente, Marcos. Essa pergunta é interessante. Ela dialoga bem com o documentário porque ele é muito focado na pessoa, Jordan Peterson. E quando a gente tem contato com o intelectual, a gente tem contato com uma pessoa pública, às vezes a gente julga, avalia muito por aquela persona pública com aquelas características, com aquele temperamento. Até um dos amigos dele ao longo do documentário fala, mas eu não reconheço esse Jordan Peterson no meu dia-a-dia, o Jordan Peterson do Twitter, o Jordan Peterson da treta. O Jordan Peterson é um redpill. Aliás, eu até anotei isso e falei, se tem uma coisa que é redpill, é Jordan Peterson. Jordan Peterson é puro redpill. E ele foi, por muito tempo, um psicólogo clínico com uma vasta experiência em atendimento, um acadêmico também, com artigos. O acadêmico per se, o acadêmico com artigos citados, peer review, aquela coisa toda que muita gente cobra, né? Não, você tem que ser um acadêmico, tem que ter os artigos. Ele teve tudo isso. Até que um belo dia, como é narrado no documentário, e aí os detalhes a pessoa tem que assistir para aprender a linha do tempo da coisa. Ele se posiciona contra uma legislação específica de uma região do Canadá que queria impor o uso de pronome neutro. Não era sugerir, não era regulamentar, era impor que fosse utilizado o pronome neutro. E ele vai falar, peraí, legislação atuando de maneira positiva sobre a minha linguagem eu não vou aceitar. Aí ele faz parte, ele entra numa manifestação a favor da liberdade de expressão, porque isso feriria a liberdade de expressão. Aquilo é gravado, colocado no YouTube, e ele raia para o estrelato global, e aí as pessoas passam a prestar atenção nos seus demais trabalhos e a observar que são todos muito interessantes. Mapas do significado, as reflexões sobre simbolismo, as coisas que ele já havia dito contra o politicamente correto no passado, e aquele ponto específico mais politizado, que não é todo o Jordan Peterson, está longe de ser todo o Jordan Peterson, mas aquele ponto mais politizado que é a questão da ideologia de gênero, do neo-marxismo, para usar o termo que ele mesmo emprega, etc. Então, esse é o Jordan Peterson, e é por isso que ele ficou famoso, passou a ficar conhecido graças a uma grande redpill que foi se posicionar publicamente, deixar todo o conforto de um acadêmico para entrar nessa polêmica, entre aspas, política da ideologia de gênero. Tem duas curiosidades nessa história. A primeira é que, antes dessa gravação viralizar na internet, ele se transformar, digamos assim, de uma voz pública favorável à liberdade de expressão e contra essa Lei C16, que foi aprovada no Canadá, ele já tinha um canal de YouTube. Isso eu fui descobrir com o filme, porque, na verdade, ele já era uma figura ativa na internet, mas ele tinha uma influência restrita ao círculo de alunos. dentro da própria Universidade de Toronto. E outra curiosidade é que eu fui descobrir que o Mapas do Significado, lá quando assistiu ao filme, um tempo atrás, foi publicado em 99, então, digamos assim, foi mais ou menos 16, 17 anos antes dessa polêmica. Ele já é um trabalho robusto, um trabalho de um acadêmico sério, de alguém que se preocupa em estudar profundamente os temas aos quais ele, digamos assim, devoltou a sua vida. Então, isso mostra o quanto a gente está falando de uma figura às vezes mal apresentada pela grande imprensa ou apresentada de uma forma, digamos, muito frígida, de uma forma muito simples, quando a gente está falando, de fato, de um escritor, de um professor sério. O curioso dessa lei também é que, pelo relato do próprio Peterson, havia colegas, já lá em 2016, que não se sentiam à vontade de aderir à linguagem neutra dentro da sala de aula. De certa forma, eles não se sentiam à vontade muitas vezes, não se sentiam à vontade sequer de falar isso publicamente, que a cabeça deles ia acabar sendo colocada como um prêmio público. No caso do Jordan Peterson, ele arriscou a carreira acadêmica dele. Sim, arriscou a carreira acadêmica dele. Perfeito. Então, essa trajetória dele é cheia de segredos, digamos assim. O filme também mostra que antes da publicação e da... Dissertanar um best-seller global, Doze Regras para a Vida, ele já havia feito a biblical series. Então, ele ficou como um legado cultural, educacional, intelectual dele. Até hoje, é uma das séries mais vistas no YouTube. Então, isso é muito interessante. É um filme que vai encontrando, digamos assim, uma pessoalidade na vida dele. Ele é uma pessoa normal, Isso é apresentado muito bem no filme, né? A relação com o pai, com a mãe, com a esposa. Não é um histriônico, né? Sim. Ou um extremo-direitista, supremacista branco. Sim, sim. Essas coisas que as pessoas falam sobre qualquer um que distoa um milímetro. Se você está um milímetro à direita do Stalin, você já é tudo isso. É o Mussolet. E eu acho que o grande erro dos militantes, politicamente corretos, é que eles achavam que toda a ideia, todo o objetivo do Jordan Pita, isso era simplesmente gerar polêmica, ou fazer barulho, ou chamar atenção. e aí eles tentaram fazer um assassinato de reputação, mal sabendo eles que eles estavam dando luz e voz e apontando para alguém que tinha todo um trabalho sério e profundo do que eu considero que seria o trabalho da universidade realmente, né? Que é a busca pela verdade. Eles acharam que se tratava de só mais um que estava em busca ali dos holofotes, né? E aí depois disso, as pessoas que foram atrás dele para ver, vamos ver se esse cara só está em busca de polêmica mesmo. E chegaram lá e se deparam com a biblical series, por exemplo, todo um trabalho extenso e que não tem nada a ver com uma militância simples contra a ideologia de gênero, por exemplo. Inclusive, toda a questão dessa polêmica não tem nada a ver com a questão, ou não tem principalmente a ver com a questão de identidade sexual ou algo desse tipo. mas sobre a legislação, sobre a linguagem, que é um trabalho muito caro para o Jordan, né? Ele tem uma ideia que eu gosto muito, que eu uso muito no consultório, é a ideia de que uma ordem habitável emerge da verdade falada ou confessada. Que é um princípio de Gênesis, por exemplo, não é um princípio psicológico que você pode extrair de Gênesis. O princípio da terapia, a partir do momento que eu confesso a verdade, aí sim se estabelece um caminho que eu posso seguir rumo à melhora. Saulo, até queria te perguntar, no exercício da tua profissão, houve, digamos assim, um Saulo antes e depois do Jordan Peterson? Como foi essa influência no exercício da profissão mesmo? Ah, sem dúvida. Infelizmente, a nossa área, a minha área da psiquiatria, ou vamos ampliar isso para a saúde mental, para a psicologia também. A psicologia, por muito tempo, refém de interpretações extremamente relativistas ou reducionistas do ponto de vista psicológico, e a psiquiatria, numa tentativa de sair daquela posição de patinho feio da medicina, foi para um outro tipo de reducionismo, que é o cientificismo. Então, eu me vi preso entre esses dois caminhos e, de repente, eu achei que eu teria que escolher qual reducionismo seguir. E aí, quando eu vejo pessoas e figuras como o Jordan Peterson, eu falei, não, aqui, eu gosto de definir o Jordan como um homem honesto em busca da verdade. Ele está nesse caminho e é muito bonito de ver esse caminho. E o documentário começa quando ele olha para alguma coisa e ele fala assim, isso aqui não é verdade, ou isso, eu não aceito isso daqui. Eu não aceito que legislem sobre a minha linguagem e, consequentemente, sobre o meu pensamento, porque isso vai me impedir de chegar à verdade. E ele arriscou tudo, né? Ele estava disposto a pagar todo o preço. A carreira, tudo. Inclusive, o debate que, digamos assim, popularizou ele para a grande imprensa foi o debate na TV inglesa, né? Do Channel 4. A Kath Newman. Exatamente. Sensacional. Ela não sabia o que estava por aí. Me impressiona que... Por trás daquela figura serena tinha alguém que ia soltar os cachorros. Foi, foi fantástico. Até hoje está livre e na íntegra no YouTube, o que me surpreende em certa medida. Sim. O debate já tem 40 milhões de visualizações, né? Um fenômeno. Então, entrando, passando, ele segue reverberando nos novos estudiosos do Peterson. Eu vou pegar um gancho aqui que o Dr. Saulo falou, que é uma coisa... Parece pouco a gente falando assim. Ele é um homem honesto em busca da verdade. Parece, ah, só isso? Mas nos dias de hoje é tudo isso. Porque no momento que a gente vive... E uma coisa que ele fala, ele sempre fala, fala também nesse documentário, é seja preciso no que você está querendo dizer. Essa regra é genial. É genial. Compromisso com a descrição. Eu que venho da sociologia, eu sei o quanto isso é complicado. Então, você ser preciso no que você está dizendo já é muita coisa, né? Vou dar um exemplo mais escandaloso aqui. Seja preciso no que você quer dizer quando você se refere a uma mulher. O que é uma mulher? Ou o que é um homem? Você ser preciso sobre isso hoje vai te trazer problemas, né? Então, essa regra de você ser preciso, de você descrever a realidade tal como ela é, no mundo hoje que a gente está no refugo do relativismo, vivendo... Inclusive, quer dizer, tudo isso surge na universidade, né? Floresce na universidade com os pós-modernos e tal. E agora está tendo esse amparo legal. É uma legislação que vai te obrigar a desprezar a realidade ou a descrever a realidade como uma mera narrativa, como uma forma opcional de enxergar as coisas. Então, eu estava vendo algumas coisas no YouTube sobre essa questão, essa temática maior e eu vi um documentário americano também de um cara, um jornalista americano, que ele vai nas universidades para perguntar o que é uma mulher. O Matt Walsh. Sensacional. Sensacional, né? O que é uma mulher? Nós estamos tentando adquirir esse documentário para ter na Brasil Paralelo, quem sabe, no início do ano que vem. Eu acho que foi uma premonição. E ele vai perguntar o que é uma mulher e o resultado. Ninguém sabe definir o que é uma mulher. Nos Estados Unidos de hoje, é impressionante. Então, essa regra de você descrever a realidade tal como ela é, é muita coisa já no mundo de hoje. Aproveitando, eu queria te perguntar uma coisa, porque essa Lei C16, ela toca em duas coisas que são discussões contemporâneas bem relevantes. primeiro, é, digamos assim, criminalizar a liberdade de expressão em certa medida, porque você cria restrições bem claras na forma como você deve tratar a pessoa A, pessoa B, pessoa C. E a Lei fala explicitamente, eu até puxei aqui para não ser, digamos assim, leviando com o que a Lei colocou como uma regra em todo o Canadá. Ele fala assim, discriminação contra transexuais, travestis e pessoas não binárias, aquelas que não se identificarem nem como homem nem como mulher. Então, é isso que está descrito na Lei C16. É, pessoas não binárias, por exemplo, é um conceito muito abstrato. Sem dúvida alguma. E de inconstante transformação. Alguém conseguir ancorar sua identidade nisso é algo... Parabéns para a pessoa, porque pessoa não binária eu vejo como uma fada. Sim. Não tem muita relação com a realidade. E algumas fadas que estão saindo no cinema parecem pessoas não binárias. Parece. É, exatamente. Mais que uma, na verdade. Então, acho que está havendo uma convergência aí. É uma coisa perigosa. a gente está falando de uma legislação do Canadá do começo dos anos 2000 e tal, mas isso já tem aqui em São Paulo a discussão de leis assim, né? Por exemplo, em alguns ambientes institucionais da cidade de São Paulo como a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, a Prefeitura, já se usa a linguagem neutra nas comunicações oficiais e tal. Então, isso vai numa escalada até que um dia vai ser realmente sancionada uma lei que vai dizer olha, se vai se portar dentro de um ambiente público, numa discussão pública dentro de uma, sei lá, na Assembleia Legislativa, você vai ter que utilizar a linguagem neutra para se comunicar. E para ti, qual é o impacto real disso, assim? Seja no círculo acadêmico, profissional ou dentro de círculos mais restritos como família, amigos, o que que muda a partir da adoção e da submissão, digamos assim, à linguagem neutra? Olha, eu vou falar do ponto de vista mais social e daquilo que eu consigo enxergar mais próximo de mim. Isso causa uma confusão absoluta, principalmente em jovens, crianças, adolescentes. Você dizer para a criança, eu acho que eu já até comentei isso outra vez aqui, você dizer para uma criança que ela é uma folha em branco é um crime, né? Você dizer para uma criança que ela pode se tornar o que ela quiser, que não há limites, ela pode fluir de um gênero A teoria da tabula rasa, digamos assim. Exatamente. Você vai fluir de um gênero para o outro a qualquer momento, isso é horrível. Porque o que o jovem está mais buscando quando ele está tentando formular sua visão de mundo é constituir uma identidade fixa, realmente, permanente. Ele está buscando pertencimento, né? Acho que o doutor Saulo sabe falar melhor disso, mas ele busca o pertencimento, a identidade tem a ver com o pertencimento. E aí você diz para o adolescente, não, escuta, você não é homem nem mulher, você pode ser uma pessoa não binária, você pode ser qualquer outra coisa. Você acha que está entregando liberdade, mas você não está entregando, você está entregando apenas confusão. Até do ponto de vista biológico, um organismo que tem potencial para se tornar qualquer coisa, ele não se torna nada, ele vira uma ameba. Você tem que ter alguma restrição para que a identidade surja, né? Sim. Saulo, o Thiago tocou num ponto interessante, não sei como que você enxerga do ponto de vista profissional, que é o seguinte, o Brasil é um dos poucos países do mundo que apresentou algum tipo de rejeição pública, formal e até política à ideologia de gênero. A gente vê projetos em votação ou projetos sendo barrados em estados como Santa Catarina e Goiás, que são projetos que tinham a iniciativa, digamos assim, de proibir o uso de linguagem neutra e a ideologia de gênero como um todo em ambientes educacionais, sejam eles escolas ou universidades. Olhando do ponto de vista até clínico, até do ponto de vista dos seus estudos, por que o brasileiro apresenta esse ímpeto? Por que o nosso país está se transformando até num certo outlier em relação ao tema da ideologia de gênero comparado a outros países mais vanguardistas e mais revolucionários nesse aspecto cultural? Acredito que o Brasil tem uma herança cultural muito forte ligada ao bom senso, ligado a referências, e isso ainda mantém o brasileiro médio, eu diria. Eu tenho na minha experiência prática com muito orgulho o fato de ter trabalhado em zona rural, por exemplo, em atendimentos como médico de saúde da família durante três anos. Foram seis meses, mas foram três anos e eu vi essas pessoas muitas vezes analfabetas, sem conhecimento formal, mas dotados profundamente de um bom senso e um senso de orientação. É importante dizer que esse documentário What is a Woman? ele conseguiu, na minha opinião, abordar a questão de um modo muito equilibrado, porque ele trouxe pessoas que realmente, trouxe uma pessoa especificamente que tinha o transtorno de disforia de gênero, que é uma doença catalogada no DSM, que é como se fosse a Bíblia dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Isso é uma coisa. Inclusive, nas palavras dessa paciente retratada no documentário, ela diz, né, eu sou uma mulher biológica que tentou fazer procedimentos clínicos para se parecer o máximo possível com um homem, tentando assim diminuir o meu sofrimento, porque o sofrimento está nessa dificuldade de se identificar ao sexo, né? Só que, e aí, a grande discussão deveria ser o custo-benefício vale a pena? Ou seja, intervenções muitas vezes irreversíveis numa idade pré-púbere em crianças que ainda não têm a sua visão de mundo, a sua personalidade formada, muitas vezes sem autorização dos pais em alguns países, como o próprio Canadá, que tem um viés bastante progressista, né? Então, a grande, para mim, a discussão médica é o custo-benefício disso. Vamos analisar, porque a gente não tem ainda os resultados disso. Isso está começando a ser feito agora. Agora, para você ver, ela tem um contato com a realidade. Ela diz, eu sou uma mulher que tentou ao máximo se parecer com um homem. E isso nós estamos falando de menos de 1% da população, uma quantidade muito pequena. O que me preocupa é uma, eu diria que uma, intencionalmente, uma certa forçação de barra com crianças e adolescentes numa fase ainda de descobertas, de se entender, e colocando ideias como essa, né? De que se pode transitar entre gênero. E o próprio do outro documentário mostra a transição entre espécies. Pessoas que se identificavam como lobos, né? Ou algo assim. e estavam lá na escola, literalmente, miando ou latindo. E o professor, e o professor olhando aquilo e... Não sabendo como lidar com aquilo. O rei está nu, mas eu não posso falar nada. O rei está nu é a fábula perfeita para o mundo atual. Exato. Então, isso é o que mais me preocupa. Agora, só fazendo um adendo, o Jordan Peterson, se não me engano, em outra entrevista, já mencionou que se o paciente solicitar para ele... Sim, isso é fato. Ele vai usar o pronome, né? Exatamente. Que é o que eu faço também com meus pacientes. Como a pessoa prefere ser chamada. Eu a chamo como ela prefere ser chamada. Porque o contexto é um contexto clínico de acolhimento. Eu tenho que estabelecer um vínculo com o paciente e vou tratá-lo da melhor maneira possível. Outra coisa completamente diferente é o Estado entrando... O discurso público, né? Exatamente. Aí que reside o grande problema. Te obrigando, te punindo se você não fizer, né? Exato. E a gente já viu o que acontece no século XX. A gente já viu onde isso dá, né? As grandes tragédias. E normalizando o uso dessa linguagem também. Ô Marcos, tem um gancho na fala do Saulo. Essa questão do porquê nós estamos... Porquê a gente está observando até de maneira surpreendente uma oposição considerável à ideologia de dinheiro no Brasil. Tem um elemento que o Saulo mencionou que eu acho que vale a pena enfatizar. A herança cultural é que assim... Isso é difícil de perceber, mas no mundo desenvolvido em geral e especialmente no mundo anglófono, mas na Europa como um todo, a cultura de ataque à masculinidade ela é muito mais presente, muito mais forte do que é aqui na nossa cultura ibérica e, por sua vez, latina. Isso está em um estado muito mais avançado lá do que para nós aqui. Vale lembrar na Suécia, né? Isso é coisa velha. Tem um livro do Gênero Cristal da década de 90 quando ele foi para a Suécia na década de 70 falando sobre já ideologia de gênero, o que a gente chama de ideologia de gênero agora e falando que na Suécia tem recomendações públicas até médicas falando... Não, o homem precisa urinar sentado porque é melhor, é mais... Inventando um trololó lá. Ou seja, a emasculação do homem no mundo anglófono e europeu em geral é muito forte. Largos passos. Isso ainda, felizmente, é bastante estranho. Então acaba tendo um choque, né? E isso eu acho que explica também o porquê do sucesso do Jordan Peterson. Porque o Jordan Peterson é o cara que chegou e falou It's okay to be a man. Tá tudo bem ser um... Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa se esconder, não precisa disfarçar, não precisa urinar sentado... Alguém tinha que dizer isso. Alguém tinha que falar... Então, o rei está nu. O Jordan Peterson é o cara que apontou o dedo e falou... O rei está nu, meu amigo. Vamos voltar aqui ao senso de proporções, ao senso de realidade, ao bom senso, né? Como o Saulo falou, o documentário mostra isso muito bem. O Jordan Peterson é o cara que falou para esse pessoal desesperado, que não sabe onde é, o que que é, onde está, e falou... Amigão, você precisa ter um emprego, cara. Sim. Precisa ter um emprego, você precisa arrumar seu quarto, arruma o seu arredor, né? Sim. Põe a ordem no seu arredor, porque está tudo completamente caótico. E por mais que para um certo extrato da sociedade isso pareça estranho, quando a gente dá uma mergulhada, a gente vê como isso é muito necessário. Muito necessário. E explica o sucesso. Outro dia eu estava, eu peguei um carro no aplicativo, e aí já próximo do fim da corrida, o motorista perguntou o que que eu fazia. Aí eu falei, ah, eu sou professor. Aí ele respondeu assim, ah, só podia ser, você foi muito educado comigo. Aí isso quis dizer o quê? Que isso não é a experiência comum dele. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas as pessoas... Mas eu só falei boa noite, mantive uma conversa normal, não fiz nada, não fui nenhum Lorde inglês ali naquele momento. Só mantive uma conversa normal entre duas pessoas. Só que as pessoas não são assim. A grande maioria das pessoas não são assim. Então, a hora que o Jordan Peterson chega e fala, amigão, vamos pôr um pouquinho de ordem básica, o mínimo do mínimo na sua vida, e isso caiu lá no YouTube, que é onde tem a... O público é homens de meia-idade, caiu que... Nesse mundo anglófono emasculado já há três décadas... O impacto é muito maior. Foi uma boa. A importância de dizer o óbvio, né? Lições de Nelson Rodrigues. Uma questão relevante é... Isso que tu comentou sobre o YouTube. Na entrevista recente que o Peterson deu ao Joe Rogan, o Rogan pergunta, que público basicamente é o público do teu canal? Quem são os caras, as pessoas que vão aos teus eventos, compram os teus livros? E aí o Peterson titubeia, fica uns cinco segundos pensando e fala, basicamente homens, homens de meia-idade. E aí ele pergunta, mas de onde é que tu tira essa informação? E aí ele fala assim, basicamente o YouTube me apresenta essa distribuição de idade, de gênero, etc. E aí o Rogan dobra a pergunta e pergunta, mas afinal de contas por quê? Por que homens de meia-idade? E ele titubeia de novo, pensa cinco segundos e fala, homens se interessam por coisas, mulheres se interessam por ficção. E ele desenvolve a ideia, uma ideia brilhante e estruturada na realidade, nada de preconceito, nada hierarquizando coisas ou ficções como algo melhor ou pior. Então tu mostra a facilidade dele conseguir tirar ideias rápidas, boas, e conseguir conversar com a população. O professor Olavo de Carvalho falava isso, que ele admirava mais o Peterson como um orador do que como um escritor. Não necessariamente como um mau escritor, ele considerava um bom escritor, mas como orador ele tinha um talento único hoje no mundo atual e com o canal de YouTube a escala disso se torna global. Eu queria acrescentar uma coisa que o André falou, que é muito interessante. Inclusive eu até anotei esse dado para vir aqui falar. Esse desgaste da masculinidade que fez emergir com força o Jordan Peterson, porque a gente vê no mundo atual o desgaste da masculinidade, o que significa em termos práticos? Significa, por exemplo, o colapso da paternidade. Aí você tem algumas estatísticas. Eu tenho um professor da minha época de curso que ele sempre dizia, tem duas coisas que não mentem, os clássicos e as estatísticas. Então eu vou citar uma estatística aqui. Hoje no mundo existem mais de 100 milhões, mais de 100 milhões de lares e de famílias que são sustentadas, mantidas, lideradas por mães solteiras. Só no Brasil são 11 milhões de lares mantidos, sustentados, liderados por mães solteiras. Essa é uma estatística de 2021 do Brasil. O que significa? Significa que tem gerações, isso já vem de bom tempo, mas acho que atingiu o ápice agora, gerações de homens que são criados por mulheres. E claro, isso tem a ver com a condição econômica, social, tem a ver com uma série de fatores, mas isso é ruim para as crianças. Porque os meninos não podem ser educados completamente nos seus afetos, a educação sentimental, a educação moral, apenas pela figura feminina. A gente tem gerações de meninos que eles só conhecem o afeto feminino. A educação sentimental deles veio pela via feminina. A educação de modos veio pela via feminina. E eles estão tão saturados de afetos femininos, que eles acabam, quando vão atingindo a adolescência ou a juventude, eles acabam indo para o extremo oposto, perigoso, que é a misoginia. Que é aquele submundo da internet, que a mulher é o demônio que vai roubar a sua alma de noite. Sim. Então você tem esses dois extremos, a misoginia está crescendo justamente porque o mundo está saturado de afeto feminino. Nas casas, nos lares, falta a figura paterna. Então aparece o Jordan Peterson para dizer olha, você tem que voltar a si, procurar a ordem interior, cultivar a vida interior, que eu acho que depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, para se reestabelecer nesse mundo através... Primeiro você ordena a si mesmo, e depois você vai buscar ordenar o mundo ao seu redor. André, você acabou de fazer um trabalho público, acho que no seu canal, no canal do Oliver, sobre masculinidade. Consegue trazer para a gente um pouco de como foi fazer esse trabalho? Se o Peterson influenciou parte dessa tese? Sim, influenciou. Tanto é que eu o menciono lá, que ele fala olha, se você tem medo dos homens maus assim, espere até ver o que os homens covardes, os homens fracos são capazes. É que é justamente isso que o Thiago acabou de colocar. Então, eu pude falar sobre masculinidade tóxica, esse era o tema do trabalho ali, o Jordan Peterson foi uma referência assim, e o Thiago trouxe esse elemento mais geral, no Brasil você também tem isso. Se eu não me engano, um terço dos meninos, assim, nos anos recentes, eles são criados sem a figura do pai. Um terço é muito, é 33% de todos, né? Então, e aí você, e quando você vai para a estatística, nesse caso eu concordo plenamente, a estatística não mente, quando você vai traçando o elo causal ali, você vai, se você for num presídio, e verificar quem tinha uma família normal, e quem tinha uma família disfuncional, né, sem a figura paterna ali, para dar aquele enquadro, dar aquele conceito, dar a educação que só o pai vai dar, né, você, você obtém ali os resultados com muita, aí nesse caso eu acho que vira, é dois terços, né, dois terços da população carcerária, é oriunda de família disfuncional. Quando você olha para os Estados Unidos, você tem esse mesmo dado, tem uma entrevista clássica no YouTube do Larry Elder, com o Piers Morgan, que ele fala isso, qual que é o problema, que o Piers Morgan tentando falar de violência na comunidade negra americana, qual que é o problema, qual que é o problema, aí o Larry Elder fala, o problema é que os meninos negros nos Estados Unidos não tem pai, né, as famílias são disfuncionais, tem até aquela piadinha que todo mundo odeia o Cris, né, que ele vai para a sala de aula dele, a professora Morello tira um salão, não, Cris, até parece que você conhece seu pai, né, ou seja, isso é uma realidade dessa comunidade, que gera esse tipo de problema, que gera esse caos social, é um círculo vicioso social muito grave, e o pessoal falando de masculinidade tóxica, o que é tóxico é a ausência de masculinidade, né, então, como diz o Peterson, tá tudo bem em ser homem. Doutor Saulo, a ausência da figura paterna é um, é algo que você observa dentro do consultório? Sim, e eu chamaria atenção especialmente para aquela, para aqueles pais ausentes que estão em casa, né, a figura ausente de uma masculinidade saudável com pais presentes em casa, mas ausentes em figura, e me parece que o Jordan, ou as ideias que o Jordan traz, ele vem para ocupar esse lugar, né, ele, ele é aquele, qual que é o papel do pai, né, o papel do pai é desafiar o filho, olhar para o filho e falar assim, olha, você precisa descobrir uma habilidade, você precisa desenvolver essa habilidade, você precisa colocar essa habilidade a serviço dos demais, de tal modo que em determinado momento, você vai ser capaz de proteger uma família, e você vai ter a sua família, mas até lá eu tenho que te preparar, né, ele não, o pai não vai falar isso com todas essas letras, mas a educação paternal vai conduzir, ou deveria conduzir o filho nesse sentido, e aí a gente começa a tocar na necessidade da alma humana, sobretudo a masculina, a feminina também, mas de um outro jeito, né, o Ortega fala que a mulher se realiza de várias maneiras, uma mulher, se ela trabalhar fora, ela se realiza, se ela ficar em casa cuidando dos filhos, ela se realiza, se ela se doar para a comunidade, ela se realiza, ela tem vários modos, a mulher, ela engloba o lugar, ela é uma figura que se derrama sobre as coisas, né, já o homem tem poucas coisas, o homem, ele tem que ter uma habilidade, e testar essa habilidade no mundo, e depois colocar a serviço dos demais no sentido de trazer muito a segurança, de trazer a proteção, né, evidentemente que logo se levantam aquelas pessoas e dizem, ah, mas isso que você está falando é porque a mulher não é capaz de fazer, pelo contrário, a gente está vendo, 100 milhões de lares no mundo são capazes, elas estão lá fazendo isso, agora, seria melhor para elas, para os próprios homens que deixam um importante papel na vida deles, que traria sentido a vida deles, isso é super, por que esses caras estão mudando com o Jordan? Porque eles estão testando, arrumar o quarto, não ter medo do sofrimento, tem um conselho que eu acho maravilhoso do Jordan, ele fala assim ó, teste o seu limite de esforço e de tolerância ao sofrimento, ele fala especialmente nos 20 anos, na década dos 20 anos, é a década que você tem para, vamos ver quantas horas você consegue trabalhar, vamos ver o que você suporta, descubra os seus limites, uma das piores coisas que tem é você passar pela vida e não descobrir o máximo que você poderia ser. Isso é fabuloso. E aí, o cara não tem um pai em casa que fala isso, às vezes ele tem um pai em casa que fala assim, não amigo, meu filho, tanto faz, ficar deitado no sofá, ir para a aula, ir para a academia, é a mesma coisa. Cara, a ausência de diferenciação entre as ações, a ausência de valoração, é o que acontece, sabe qual doença? Na depressão. Na depressão, o cara está... Depressão grave, né? Doença, depressão grave. O cara está deitado na cama e ele pensa assim, acordar, levantar e escovar os dentes e ficar deitado é a mesma coisa, tem o mesmo valor. Se tem o mesmo valor, eu fico onde eu estou. Eu fico deitado. E assim vai. Então, a depressão, ela tira o valor entre as ações. Então, você fica paralisado, literalmente. O que move o ser humano é a diferença de valoração entre as ações. E quem que vai te mostrar isso se você for criança, adolescente? Um tradutor da realidade chamado pai, né? Que a gente está destacando aqui. Com certeza. E lá no comecinho do documentário, o Jordan Peterson é chamado de A Última Figura Paterna. Sim. Perfeito. Bem lembrado. Queria lembrar quem está assistindo aqui o nosso podcast que boa parte dos filmes que estão no streaming da Brasil Paralelo tem também um podcast. Então, a gente convida pessoas como o André, como o Dr. Saulo, como o Thiago para bater um papo. Então, os filmes além de ter análise, todos eles têm uma análise completa. A do documentário Cause Ordem foi feita pelo Dr. Saulo, estreando esse novo formato no Brasil Paralelo. E os podcasts, boa parte dos filmes também tem podcast. Então, esse é um diferencial. Quem tem acesso ao nosso streaming, a gente não quer simplesmente dar o entretenimento em si. O entretenimento, como diversão, como lazer, é fantástico. É uma forma de se reunir com os amigos, com a família. É muitas vezes até uma forma de conhecer novos horizontes, relembrar grandes histórias, grandes biografias por meio do cinema. Mas a gente tenta na Brasil Paralelo estender um pouco essa experiência do cinema, entregar um pouco mais de conteúdo educativo, um conteúdo que vai além, digamos assim, daquelas duas horas que geralmente os filmes e documentários duram. Então, o Caos e Ordem acabou de estrear na Brasil Paralelo. A gente está fazendo essa semana especial de conteúdos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Então, espero que vocês aproveitem esse momento para se tornar membro da BP. Pode ser pelo link da descrição e também pode ser pelo próprio aplicativo da BP. Se vocês preferirem, podem entrar na loja de aplicativo, procurar lá por Brasil Paralelo, faz o download do app e dentro ali do download, antes de fazer o login, você escolhe o plano que melhor se encaixa, faz a sua assinatura, já faz a senha e começa a assistir. Pode assistir de novo ao nosso podcast na área logada, pode assistir a análise do Dr. Saulo, pode assistir ao documentário Caos e Ordem ou aos mais de 100 originais que a Brasil Paralelo tem, as dezenas de filmes que a gente tem. Há pouco o Tiago comentou sobre Somos uma geração criada por mulheres. E essa é uma frase do Tyler Durden, personagem do Brad Pitt e do Dr. Norton, no Clube da Luta, de 99, que é um filme que a gente tem na BP Select também, com um belo de um podcast acompanhando. Eu sabia se tem de propósito. Inclusive essa é uma das temáticas. Muita gente fala que Clube da Luta é um filme sobre niilismo, sobre sociedade do consumo, sobre sermos uma geração depressiva, uma grande guerra e tudo mais, mas na prática é sobre aquela retomada do espírito masculino. A gente, digamos assim, criou esse consenso no Brad Pitt que a gente gravou do Clube da Luta e ele está lá exclusivo para os assinantes da BP. Então, feito esse parênteses, queria que o Tiago comentasse como que você enxerga a obra do Jordan Peterson, porque tem críticos que colocam ela como uma autoajuda, outros críticos mais da academia que não consideram ele um escritor muito prolífico, mesmo sabendo que ele teve um belo histórico de vida acadêmica e de escritos anteriores à vida pública. Sim, eu penso assim, eu vejo a figura do Jordan Peterson hoje bem claramente como o tutor, um tutor que você tinha no mundo antigo, um tutor que o filho dos nobres tinha acesso e tal. O Jordan Peterson é isso. Ele é um tutor que, no mundo antigo, ele seria o tutor de um... filho de um senador de Roma, alguma coisa assim, mas na era digital, na era da internet, ele está disponível no YouTube. Mas ele é um tutor, entendeu? E a obra escrita dele, eu acho maravilhosa, algumas pessoas classificam como autoajuda. Olha, é difícil dizer que é autoajuda porque ele, o Jordan Peterson, ele sempre enfatiza uma coisa, você tem que enfrentar o sofrimento, você tem que enfrentar a dor e o sofrimento é um caminho para você crescer, um caminho de crescimento e também você consegue, através do sofrimento, conhecer a si mesmo. E quando você vai para a autoajuda mais barata, o que tem lá é uma fórmula inventada por alguém que dá espaços para ser feliz e tal. E aliás, a questão da felicidade, o próprio Peterson diz isso no primeiro livro, essa coisa, essa busca incessante pela felicidade, uma coisa desastrosa. Quanto mais você busca a felicidade, mais você está alimentando a infelicidade. Então, e alguém que quer o estado permanente de felicidade, quem que consegue ficar no estado permanente de felicidade? Só um bêbado, um drogado, um animal racional. Você tem que suspender suas faculdades críticas para ficar no estado permanente de felicidade. Eu não quero isso, uma pessoa racional não vai querer isso. Então, eu vejo o Peterson como um tutor que tem uma obra que ajuda as pessoas, eu não posso classificar de autoajuda, mas que ajuda as pessoas a buscar aquilo que eu acho, eu vejo hoje, o Dr. Saulo pode falar isso melhor também. O homem moderno, ele se tornou alérgico ao sofrimento, à dor. Eu acho que até isso tem a ver talvez com o nosso avanço científico, médico, farmacêutico. Então, literalmente, a busca de remédio, analgésico, tratamento, tudo para mascarar a dor e fugir da dor. E a obra do Peterson vai dizer, você tem que abraçar a sua dor. Tempos fáceis criam homens fracos, como diz o meme da... É. André, nos livros que você escreveu, nos escritos, nas aulas, você chega a fazer alguma proposta do que é a obra de Jordan Peterson? Essa questão da autoajuda ela é muito interessante. Nesse livro aqui, o Arrume Seu Quarto, que eu sou coautor, no meu artigo, aqui eu falo do Peterson contra o politicamente correto, essa faceta mais conhecida e pública do Peterson, mas eu faço alguns esclarecimentos iniciais e um deles é esse, essa questão da autoajuda. Aí eu brinco aqui, eu falo assim, ele faz autoajuda assim, mas com porrada, exatamente por esses motivos que o Tiago falou. Ele é o cara que vai falar, ó, não dá para ser feliz o tempo todo, você precisa abraçar o seu sofrimento, o que eu acho que, aliás, um parênteses, é uma unidade temática entre o Peterson e o Victor Frankl muito boa. porque é muito explorado as influências e leituras do Peterson, Nietzsche, Solzhenitsyn, Dostoevsky, Jung, e o Victor Frankl, ele menciona, ele não menciona tanto quanto esses outros, então isso se deve em parte ao que o próprio Peterson revela, mas eu acho que tem uma unidade temática entre o Frankl e o Peterson gigantesca. Você lê em busca de um sentido e lê 12 regras. Talvez eles tenham bebido dos mesmos clássicos. É, sim, deve ter uma fonte comum aí, com certeza. E aí eu brinco, eu falo, o Peterson faz autoajuda? Olha, você pode até chamar dessa maneira, se você quiser, mas é com porrada, é diferente de todas as outras autoajudas. Não, pensa positivo que tudo vai dar certo, aquela coisa toda que é... Sabe o que eu acho, André? Deixa o pessoal achar que é autoajuda, deixa o livro dele lá, bem no meio daqueles outros. É, acho que funciona. É uma autoajuda raiz não no tema. É surpresa. Agora, eu acho que na verdade, o Jordan Peterson, esse aspecto, eu prefiro, eu prefiro classificar como autoconhecimento, e ele está mais numa tradição, ele autoajuda na mesma medida em que os filósofos helenistas eram autoajuda. Sêneca, Marco Aurélio, os estoicos... Se esses caras faziam autoajuda, e eu acho que muito dificilmente alguém vai querer classificar o que eles faziam como autoajuda, embora eles estejam ali tutorando as pessoas para, olha, conheça-se melhor, pratique isso, isso e aquilo que você vai melhorar. é isso. Então, na verdade, isso é um quê depreciativo que as pessoas querem fazer. Existe sim um elemento disso, mas bem longe do gênero problemático que a gente tem e que povoa tanto as livrarias aí. Com certeza. Doutor Saulo, a vida é sofrimento é uma frase que surgiu aqui em todos os cantos da mesa. É uma frase que está no best-seller do... E ele tem um vídeo também público, onde essa ideia disseminou e se distribuiu em larga escala. Mas, se não me engano, na mesma página do livro, o Peterson também fala o seguinte, eu trouxe para a gente pensar juntos. A felicidade é apenas um ótimo efeito colateral, não é ela que dá sentido à vida, é a responsabilidade. Aí eu te pergunto, tratar a felicidade como um fim, como um sentido maior da minha vida, pode se tornar um erro, pode se tornar, digamos assim, um desvio na rota que a gente segue ao longo da vida? Com certeza. E isso, provavelmente, ele bebeu do Frankl. O Frankl, nos livros dele, ele tem um esquema até bastante famoso, assim, triangular, né? O Frankl, para quem não conhece, ele é o criador da logoterapia, que é uma escola de psicoterapia baseada na busca pelo sentido da vida, né? Se a gente fosse resumir bem rapidamente, é a terceira escola de psicoterapia de Viena. Na Áustria teve alguma coisa em Viena, porque veio Freud, depois Adler e depois Frankl. A virada do século 19 para o 20 foi muito produtiva em Viena. Exato. E o Frankl é interessante, assim, superdotado. Ele, no ensino médio, ele já se correspondia com Freud, tornou-se aluno de Freud, depois Adler rompe com Freud e monta a segunda escola de psicoterapia, psicoterapia individual. Frankl o acompanha, é o aluno mais jovem de Adler. E, basicamente, a transição de ideias foi Freud com aquela ideia de o centro da personalidade, são os desejos do inconsciente, muito ligado à ideia de libido, pulsão de vida, a questão sexual, muito no centro da teoria. O Adler olha para aquilo e fala assim, olha, até tem algo disso em nós, mas certamente isso não é a busca central do ser humano. A busca central do ser humano é poder, segundo Adler. Daí vem a ideia de complexo de inferioridade, vem do Adler. O Frankl olha para aquilo e fala, realmente, temos isso que o Freud aponta, temos isso que o Adler aponta, mas, em última instância, o ser humano busca o sentido da vida, que não se encontra diretamente, e aí vem a ideia de efeito colateral. Então, essa fruição que o Freud fala é o efeito colateral tentando salvar a teoria do Freud. É o efeito colateral quando você atinge o sentido, quando você faz algo que tem sentido. E o meio através do qual você atinge isso é o poder. Então, o poder seriam os recursos, o modo através do qual você atinge algo com sentido. E o efeito colateral disso seria algo que nós podemos chamar de felicidade a partir de uma perspectiva humana, ou seja, o mais feliz possível que um ser humano poderia chegar. Então, sem dúvida, a minha orientação para os meus pacientes não é busque diretamente a felicidade em nada, porque isso é uma experiência clara para qualquer um de nós. Você está lá ralando na faculdade, você vê alguém com um carrão, você fala assim, o dia que eu tiver esse carro, eu não quero... É engraçado que a gente monta uma historinha na nossa cabeça só para ficar mais realista. Você fala assim, eu não quero uma Ferrari não, eu quero esse carro aqui, para mim já vai estar bom demais. Quando você finalmente consegue esse carro, passa uma semana, um mês, e parece que a felicidade escapou entre os dedos. Então, esse tipo de experiência mostra para nós que a felicidade plena, total, permanente, me parece que ela não pertence a esse mundo. Me parece que somos andarilhos aqui, que estamos com saudade de casa. Quer um negócio mais redpill que isso? É fantástico. Tiago, uma coisa que a gente encontra ao começar a pesquisar sobre Jordan Peterson, fazer uma leitura, fazer um determinado curso, assistir a um documentário como Caos e Ordem, é a importância de se buscar a ordem, implementar, digamos assim, dispositivos que nos ajudem a ordenar a vida no âmbito pessoal, profissional, todos os dias, todos os dias da nossa vida, né? Arrumando nossa casa, arrumando nossa vida, sendo preciso no que a gente diz. Sim. Mas e o outro lado da moeda, o caos? Será que é tão distante assim da nossa realidade? Ou será que muitos de nós estamos vivendo, de certa forma, um caos diário e não estamos enxergando isso? Como que você acha até que o ambiente político brasileiro, o cenário que a gente está inserido atualmente em 2022 no Brasil, incentiva, de certa forma, um caos na vida pessoal de cada um? Nesse cenário político que a gente está vivendo, esses projetos de lei em votação, envolvendo leniência com criminosos, envolvendo ideologia de gênero nas escolas, enfim. Como que a gente é direcionado também para o caos? Eu acho que se tem uma coisa que o brasileiro entende é de caos. A gente é PHD em caos. Então, o caos é a nossa realidade, o nosso habitar. A gente nunca sabe como vai ser o dia depois de amanhã. Pode ser só ruim ou pode ser uma catástrofe. Se for só ruim, está bom. Então, a gente tem isso como um habitat natural. E eu acho que um dos valores da obra do Peterson é justamente você saber confrontar esse caos sem se desesperar, sem partir para o nilismo. E eu devo dizer também, quando você é muito jovem, jovem e impressionável, que são quase a mesma coisa jovem e impressionável. É um sintoma da juventude. Você acaba se deixando levar por isso. Porque, por exemplo, o nilismo, quando você é jovem, parece ser interessante o nilismo. Você anular o valor de tudo, anular o sentido de tudo é um mato de rebeldia contra a realidade e tal. Então, essas coisas acabam encantando. Quando você está imerso numa sociedade caótica como a brasileira, isso parece muito legal. Só que mais na frente você vai ter muitos problemas. Se você continuar levando o Nietzsche muito a sério depois dos 40 anos, eu acho que vai ser complicado. Porque você precisa buscar a ordem. Para buscar a ordem, você precisa de vida interior. Quando você falou dessa questão dos projetos de lei, essa sensação que a gente tem de que estamos sendo sufocados aos poucos e tal. Eu lembro de alguns escritos de dissidentes que estavam lá na União Soviética, que estavam no leste europeu, que sentiram na pele aquela experiência totalitária. E como eles resistiam tudo aquilo? Eles resistiam cultivando a vida interior. Através da arte, da literatura, da música, da espiritualidade, da busca da transcendência. Então, isso fazia com que eles tivessem uma... Eles protegiam a saúde mental, a saúde espiritual deles através de uma vida interior. Então, se você começar a focar na sua vida interior, cultivar a vida interior, manter a vida interior, você vai conseguir resistir a tudo isso. Porque o que significa a vida interior? É você buscar a virtude, buscar a verdade. Você alimentar o seu imaginário. Você se recusar a fazer parte da farsa, da mentira coletiva. Mesmo quando todo mundo estiver mentindo, você buscar a verdade. Quando todo mundo se acovardar, você buscar ser corajoso. Um indivíduo que conseguir manter a sua vida interior em dia, ele é indestrutível, ele é imparável. Não tem nada que pode segurar uma pessoa assim. Isso eu falo com base na experiência dos dissidentes de baixo lá do leste da cortina de ferro da União Soviética. O próprio Dr. Saulo comentou do Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, e que teve boa parte da inspiração para a sua grande obra, para o início da criação da logoterapia, como base essa experiência real e verdadeira, vivida dentro de um campo de... Enfim, um dos campos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Onde ele perdeu boa parte dos familiares, e ele encontrou ali uma certa forma de analisar experiências reais, experiências de pares e de parceiros, de colegas e de sobreviventes, para poder ter algum tipo de inspiração intelectual e acadêmica para criar algo que fosse um legado para o ramo da psicologia e da psiquiatria. André, eu queria te perguntar uma coisa. Quando alguém se depara com a obra do Peterson, seja por meio desse podcast, por meio de um vídeo de YouTube, enfim, surgem muitos caminhos. A pessoa pode escolher comprar o Doze Regras para a Vila, pode escolher fazer um curso da Brasil Paralelo, ou de outra empresa. Pode escolher comprar meu livro. Exatamente. Não vale falar só do teu livro, mas qual é a rota que tu consideras saudável para um interessado em Jordan Peterson? Olha, quem... Tem vários caminhos possíveis e bons. O próprio material que ele tem no YouTube, a série bíblica, as análises que ele faz dos contos de fadas, aquilo é muito bom, muito bom mesmo. E onde ele usa o repertório de conhecimento e conceitual dele. Então, ali você não vai estar... É porque depende... Tem gente... Eu recebo muito contato de pessoas falando isso. Inclusive, brinquei do meu livro, mas tem gente que fala, eu não vou ler livro. A pessoa não vai por algum bloqueio, não é o hábito, não tem tempo, acha que não tem tempo, sei lá. Então, no caso do Peterson, você realmente tem um material muito substancial no canal dele no YouTube com os vídeos. O caminho introdutório, assim, primeiro, são os dois doze regras mesmo, né? Porque não são... E, de fato, até juntando um pouco com a resposta da questão da autoajuda, eles são... Esses dois livros, eles não são dois livros, assim, profundos no sentido acadêmico, no sentido tratado. não é um tratado de psicologia, não é um tratado de filosofia. É um livro, realmente, para você comprar, que o cidadão médio do mundo desenvolvido compra, lê no metrô, lê numa viagem de avião... Os capítulos são curtos, eles são bem tranquilos de serem compreendidos. A estrutura é uma estrutura bem padrão de livro americano. Vários outros autores se servem, mais ou menos, dessa mesma estrutura. Então, é o caminho mais fácil. Embora eu também tenha recebido contato de pessoas que leram... Achei muito difícil... Achei muito... Porque a gente não está tão habituado... O nosso leitor médio ainda não está tão habituado a esse formato quanto o leitor médio do mundo anglo-americano. Mas a porta de entrada mais evidente é essa. Aí, numa segunda camada, você pode partir para os materiais secundários. As aulas sobre... Os filmes documentários sobre... O meu livro, que eu brinco, ele pode ser um pré... Tanto um pré quanto um pós-leitura do Peterson. Se a pessoa se sente insegura, acha que não vai dar conta, pode ler. Depois, para entender um pouquinho... Quem que esse cara leu? Quais são as influências dele? Será que eu entendi isso aqui certo? Serve, serve também. Mas eu acho que... Se a pessoa for do universo da leitura, os doze regras. Porque ali você tem também a questão conceitual bem espalhada e bem explicada e cheia de... Eu acho as referências dele muito boas. Eu já falei em outras oportunidades que eu sempre gostei muito de gente que consegue ilustrar as suas ideias e os seus conceitos com referências da cultura popular. Então, principalmente... E eu achei que isso está até melhor no doze regras para a vida, além da ordem, do que no primeiro. Porque ele vai de Harry Potter à Bíblia. Para explicar ali o que ele quer explicar. Sempre admirei isso. Acho isso muito interessante. Então, quem for do universo da leitura, vai pelos doze regras. E quem não for, vai no canal dele. E aí parte para algum material secundário depois. Acho que, se fizer isso, não tem erro. E o Jordan Peterson merece. Ele merece essa atenção especial. Com certeza. Lembrando que o curso do André Barreto é um curso que é exclusivo na BP para os assinantes do acesso total. Então, todos os mais de noventa cursos que a gente tem estão lá disponíveis na assinatura. Tem, por exemplo, cursos como Formação da Personalidade, do Bruno Lamoglia. A gente tem a História do Feminismo, da Ana Campagnolo. Filmes que são de temas correlatos aos temas públicos que o Jordan Peterson vem debatendo, além do Doze Regras para a Vida. Tem o curso de doze aulas e tem um Insight PP de 30 minutos. Então, sobre como Doze Regras para a Vida podem mudar a sua vida. De certa forma, a pessoa vai personalizando a sua experiência. Mas acho que esse ponto de partida de ter contato com a obra do Peterson, de poder comprar um livro, de poder interagir com a sua própria escrita, com a própria voz dele por meio das palestras, das lectures, é algo muito saudável para a curva de aprendizado. Doutor Saulo, algo que eu vi no seu perfil do Instagram e que eu vinha refletindo dentro de casa com a minha esposa, é sobre o equilíbrio entre ordem e caos. É uma coisa bem difícil no dia a dia. Porque a gente sabe que o caos completo é algo que a gente tem que fugir a todo custo. Incomoda as pessoas. É um assunto para refletir com a esposa. Bom assunto. Acho que o caos em casa é algo... O caos é feminino. O próprio Jordan. Ele fala. Parece que sim. Parece que sim. Eu estou vivendo essa experiência diariamente. E a gente batendo um papo sobre isso, se ela também se interessa sobre Peterson, me deparei com um post seu, onde a ideia é basicamente a seguinte. Me corrija se eu estiver errado. Caos e ordem são eixos, são parâmetros do trabalho do Peterson. São pontos de partida para ele poder desenvolver uma tese, desenvolver uma sugestão, desenvolver algum tipo de argumento. Mas se você abraça plenamente o caos, com certeza a sua vida vai degringolar naturalmente. Agora, se você abraça plenamente a ordem, talvez você esteja se estagnando ou esteja criando armadilhas para o seu futuro. É mais ou menos por aí? Isso, perfeito. Toda a minha abordagem lá é baseada no Jordan Peterson. E a ideia dele, que até o André coloca muito bem no livro dele, não é que ordem é sinônimo de bom e caos é sinônimo de ser ruim ou de mal. A ideia dele é a seguinte. Você está com o pé na ordem. O que é isso? Pensando em uma coisa prática. Você está lá no seu trabalho e você domina aquilo que você tem que fazer. Você fez uma faculdade, você aprendeu, você tornou conhecido aquele território que você habita diariamente no seu trabalho. Isso significa que os processos daquele trabalho se tornaram previsíveis. Eu sei que toda vez que eu fizer A, o resultado vai ser B. Isso te acalma. Tudo que é previsível te acalma. Qual é o problema de você estar com os dois pés aí? Você vai estagnar. Você não vai melhorar. Você não vai se aprimorar ou aperfeiçoar. Você não vai descobrir, talvez, um potencial a mais que você tem. Semelhante a ela na academia, quando o peso começa a ficar leve demais, é sinal que você tem que aumentar o peso para descobrir até onde você pode ir. Agora, esse aumentar o peso, e agora falando do caos, você não pode ir totalmente para dentro do caos. Porque, senão, você está diante do total desconhecido. Eu sou colocado em uma função no meu trabalho que eu não sei nem por onde que começa. Por exemplo, eu sou psiquiatra. Eu sou médico, psiquiatra. Mas, se você me colocar para fazer uma neurocirurgia, eu vou estar totalmente imerso ao caos. Eu vou olhar para o paciente e não vou saber o que fazer. Aí, frequência cardíaca aumenta. Você pode ter uma crise de ansiedade, literalmente, porque tudo é desconhecido. Isso é um peso insuportável para a mente e para o corpo humano. Então, a ideia do Jordan é um pé na ordem, mas sempre tentando dar um passinho para dentro do desconhecido. Poxa, deixa eu desbravar um pouquinho a mais. Deixa eu descobrir até onde a minha força vai. Deixa eu descobrir o que existe para além daquilo que eu conheço. Lembrando que, na vida, outra ideia que eu passo muito nos meus pacientes é, olha, lembre-se que você vai morrer. Então, ficar parado na vida não é permanecer igual. Ficar parado na vida é piorar. O tempo está passando. O tempo marca a degradação da matéria. Então, daí a necessidade de, cara, já que eu vou morrer, deixa eu descobrir, então, algo que tenha muito sentido e deixa eu pegar essa força e essa habilidade que eu tenho e colocar ela a serviço de um ideal superior. Isso é um antídoto contra o sofrimento. Já que não sofrer não é uma opção humana. Agora, escolher pelo que sofrer é uma opção. Isso é muito interessante, porque as pessoas tendem a enxergar a causa e a ordem pela lente política. E aí fazer essa identificação. Aliás, hoje em dia a gente enxerga tudo pela lente política. Exato. Inclusive, o documentário aborda isso muito, como é pobre você fazer isso com o Peterson, enxergar o Peterson só pela lente política. Mas, causa em política e ordem em política, dependendo dos valores que você tem, já está muito claro o que é bom e o que é ruim. E aí você pode ficar meio preso a isso, mas essa explicação do sol foi brilhante para mostrar que não. E o Peterson não está nessa chave. O Peterson não está na chave do autoconhecimento, da compreensão de si mesmo. E aí sim você tem que saber essa mediação, esse estar entre o caos e a ordem, que é tão importante, que é a essência do trabalho dele. Isso tem a ver com uma regra também dele, que é cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém que está sob sua responsabilidade. Essa também é sensacional. Sensacional. Porque assim, o importante é o seguinte, ele detalha isso com cuidado, porque ele quer dizer assim, muita gente pode interpretar isso como faça o que você quiser que vai te agradar. Não, cuide de si mesmo como você cuidaria de outra pessoa que está sob sua responsabilidade, é você fazer o que é preciso. Então assim, uma criança ela vai querer doce toda hora. Se você for dar doce para a criança toda hora, vai ter problema. Não é fazer o que você quer, mas o que você precisa fazer. Então existe uma diferença. E quando ele fala, cuide de si mesmo dessa maneira, com um senso de responsabilidade, você cuidaria de alguém que está na sua casa, um familiar, uma criança, é para você realmente se esforçar para buscar um sentido para a sua existência, e ao mesmo tempo se proteger do caos o máximo possível. Mas é claro, eu acho que o caos faz parte da nossa vida diária, cotidiana. Não é possível você separar muito as coisas. O que é possível é você manter essas travas de segurança e buscar o que eu tinha dito antes, a vida interior. Você cultivar a autenticidade, você ser leal a si mesmo. O Peterson fala muito sobre essa questão da verdade. Fala a verdade ou pelo menos minta menos. Isso é o começo de tudo. O caos é bem-vindo, na verdade. Não só faz parte da nossa vida, como deve fazer. Ele usa muito a questão simbólica do dragão. Diversas civilizações usaram a figura do dragão para representar o caos. E o que acontece quando você enfrenta e vence o dragão? Você ganha um tesouro. Ou seja, para você dar esse passo adiante, para você melhorar, para você avançar. Amigo, é só se você enfrentar o caos. Se você ficar deitado na sua cama, comendo salgadinho o dia inteiro, não vai rolar. Você tem que ordenar a si mesmo para conseguir enfrentar o caos. Sim, sim. E até eu ia citar aqui o Nassim Taleb, que ele tem uma treta com o Peterson. Sim, sim. Ele fala um pouquinho sobre isso também, né? Mas só complementando essa história do dragão, ela é interessantíssima, porque a ideia da história é o camponês está lá na vila e ele sabe que o dragão está dormindo lá na montanha. E ele tem duas opções. Uma é ele ficar torcendo para que o dragão nunca acorde. A outra é, voluntariamente, ele sai da zona de conforto dele, da total ordem da vila e escolhe ir até o dragão enquanto ele está dormindo, para que você mate o dragão lá na montanha enquanto ele está dormindo. Porque se ele acordar e você tiver que enfrentar o dragão na vila, a destruição é... As consequências são muito piores, né? O símbolo do dragão é muito forte no cinema, na literatura. A gente percebe algumas obras contemporâneas, acho que de Harry Potter em diante, começando a mudar um pouco, ressignificar um pouco, criar proximidade, digamos assim, entre bons personagens ou personagens carismáticos com os dragões como amigos, como participantes da família. Isso começou um pouco no Harry Potter, passou forte também por Game of Thrones. É interessante como pequenas decisões editoriais de conteúdo vão transformando a forma das pessoas pensar e enxergar a realidade, né? O símbolo, né? A deducação do símbolo. A deducação do símbolo. Sem dúvida alguma. Isso já rendeu bons papos aqui no Redfield, a gente poderia estender mais uma hora só sobre esse assunto. Quero saber do Thiago se você citou duas ou três regras já aqui, mas um pouco de pessoalidade. Qual que é a tua regra preferida? Aquela que tu, depois de fazer a leitura, ou ter contado e falou isso, eu não vou esquecer nunca mais. Essa de cuide de si mesmo como você cuidaria de outra pessoa é uma regra que acho que fala muito para homens da modernidade que acabam deixando de lado suas obrigações, seus deveres, acabam procrastinando bastante as coisas em relação à família, à própria saúde. Isso, para mim, falou bastante. Agora, tem uma regra que tem um tom um tanto autobiográfico para mim, que está no segundo livro dele, que é Abandone a Ideologia. Quando ele fala, ele vai citar o Nietzsche, inclusive, vai citar o Jung, e ele diz assim, olha, a Ideologia vem para substituir aquele vazio, aquele espaço que ficou depois que o homem decretou que Deus está morto. Deus está morto, você perdeu a referência, e você precisa caminhar com alguma coisa. A religião já não é uma opção, então você vai para a Ideologia. A Ideologia vai tentar te responder todas as questões. Ela vai tentar ser também uma cosmovisão. E aí, ela é muito atraente. Ela é muito poderosa. Ela consegue calar diretamente a sua vida interior. Te dar ordem. te dar ordem, pertencimento. Você faz parte do grupo com a gente e tal. Isso é muito, muito sedutor. E eu mesmo, na minha juventude, tive isso. Tinha... Quem nunca. Quem nunca, né? Quem nunca. E a maneira como ele descreve isso, que ele fala dos demônios, do Dostoiévski, daquela ambiente de esfervescência ideológica, de você querer mudar o mundo e fazer as coisas da sua maneira e tal. Isso é extremamente sedutor. E eu vejo ainda hoje como uma agenda que é colocada para a juventude de uma forma muito clara, muito intensa. Aqui no Brasil, principalmente. E é uma... Essa é uma regra do livro que eu costumo falar com pessoas mais jovens do que eu. De como o marxismo, por exemplo, o marxismo cultural, principalmente, ele é uma religião. Ele é uma religião secular. Ele vem tentar preencher respostas coisas que você acha que não vai encontrar na espiritualidade, em você mesmo, em Deus. Então, ele vai dizer que a consciência é um acidente da matéria e tem a ver com a classe social e tal. Quando você é jovem, você fala, ah, legal. Então, por isso que meus pais e tudo é tão opressivo e tal. Então, você acaba tentando substituir uma coisa pela outra. Então, essa regra, para mim, é muito interessante porque mostra que é possível, sim, você passar desse ambiente de influência direta de uma religião secular e constituir, de fato, uma vida interior, que você só vai se tornar um indivíduo quando você tiver a vida interior, né? André, você tem alguma preferência, pessoal? Olha, eu tenho uma regra. A regra, seja preciso no que diz, é a regra 8 do primeiro livro. Mas eu vou dar liberdade de citar uma de cada livro. Essa é uma que eu gosto muito, né? E muito urgente. Eu acho que ela enfrenta vários problemas. E a gente está num momento do relativismo, do niilismo. Eu acho que essa regra, ela dá conta de todos esses problemas. E eu acho muito interessante o que poderia ser uma regra linguística, né? Seja preciso no que diz. Você se depara aleatoriamente com esse enunciado. Você não consegue deduzir que isso está num livro de um psicólogo tentando ajudar as pessoas que estão meio perdidas. O elo causal aí não é claro de início, né? O que isso pode ajudar? E aí, evidentemente, a escola pontua como que isso funciona, o ordenamento do mundo. O Saulo até já falou sobre isso hoje. Então, a regra oito do livro primeiro, seja preciso no que diz, é uma regra muito especial para mim. E a regra, deixa eu ver qual que é, a regra oito também, do livro dois, que é tente deixar um cômodo da sua casa o mais bonito possível. Essa é uma regra que eu acho especial também. Você tem buscado ela. Eu tenho buscado ela e eu acho que a gente vive num caos estético tão grande. Essa é uma recomendação que o Olavo já tinha dado antes do Peterson, né? Ele falava, olha, você vive num mundo caoticamente estético. Então, amigo, você tem que construir a sua beleza interna ali no sentido de doméstica e use aquilo. Pensa que você está num lugar bonito, esteja, né? Coloca ali a sua casa arrumadinha porque isso vai ser um polo ordenador aí para a sua mente, para a sua consciência, etc. Então, essas duas, para mim, são especiais. Fantástico. Doutor Saulo, alguma preferência? Essa também. Exatamente essa que eu ia falar. do segundo livro, da beleza. Porque isso foi um conselho que eu recebi de um amigo chamado Ítalo Marcílio. A gente fez residência no mesmo instituto. E uma dica que o Ítalo dava era a seguinte, olha, cara, a gente lida com depressão, suicídio, ansiedade o dia inteiro. São assuntos muito pesados. Então, entre um paciente e outro, abre no seu computador mesmo obras de arte e fica olhando. porque aquilo vai te dar um alívio. Aquilo vai ser dois, três minutos. E eu comecei a fazer isso. Isso me marcou de tal modo que quem entra lá no meu perfil do Instagram sabe que no fundo das respostas eu coloco pinturas. Tem muitas salvas no celular. Porque eu penso o seguinte, se o cara nem lê a resposta, o que é bastante comum, tem uma resposta de 15 segundos. 15 segundos, o cara contemplou a beleza e a beleza tem um poder tão grande porque dos três transcendentais, das três faces do ser que é beleza, bondade e verdade, a beleza é a mais acessível. Ela não é a maior delas, mas ela é uma belíssima porta de entrada para coisas superiores e melhores. O cara pode, o cara quando entra numa catedral gótica ele pode nunca ter lido uma página da escritura ou não ter religião nenhuma, mas a forma arquitetônica, aquele teto alto, os vitrais, o sol, a luz batendo nos vitrais e refletindo no interior, o efeito acústico que gera naquilo ali, aquilo abre no peito dele um desejo pelo superior. Então isso tem um efeito que eu tento trabalhar com meus pacientes, especialmente aqueles que tem alguma resistência no cultivo da vida interior. Então assim, cara, começa por aí. Porque assim, as pessoas podem olhar para um quadro Pollock, quem estiver assistindo, basta dar um Google aí, Pollock, abre qualquer um. Literalmente, pode ser qualquer um. Do Pollock. Sem aqui tirar importância, o Pollock, ele tem uma importância de representar o caos do homem moderno, tudo bem. Mas abre lá esse quadro e abre um Rembrandt, abre um Caravaggio. É um movimento punk aplicado a... Exatamente. É o dadaísmo... Esteja ansioso e abra Pollock. Abre um Pollock, abre um Rembrandt lá. Você não tem nada de arte, você não é crítico, não é nada. Só fica olhando um, observa seus movimentos interiores e abre o outro e faça a mesma coisa. Eu dou até a dica do... Tem um aplicativo aí do Google, Google Arts and Culture lá. Sim, sim. Você abre lá, tem alta definição, amplia aquilo do Rembrandt, né? E observa os detalhes, detalhe por detalhe da pintura. Você vai ver o efeito que isso tem em você. Então eu gosto muito dessa regra porque eu usei e uso muito na minha vida e é um... De todos, assim, eu acho que talvez seja a mais acessível a todas as pessoas. E só pegando um gancho aqui, quando eu falei da vida interior, eu tenho falado algumas vezes aqui da vida interior, não é... As pessoas, às vezes, quando eu falo disso, dá a impressão que a vida interior é você ficar quietinho no seu canto, lendo, escrevendo e acabou. Não é isso. É isso, mas é mais do que isso. Porque, por exemplo, os estoicos tinham isso, de você conseguir contemplar a sua realidade. Para contemplar a sua realidade, você tem que calar a boca, segurar o seu sentimento e refletir sobre os seus atos. É o primeiro ponto. Meditar sobre o que está acontecendo, etc. Isso é uma preparação para a ação, para você tentar corrigir alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, tem uma figura que me veio à mente agora, a do Winston Churchill, que no período entre guerras, ele começou a se interessar por pintura e começou a pintar muitos quadros, acho que centenas de quadros, e ele estava ali colocando toda a sua força, sua intensidade, ele se manteve ativo naquele momento e se preparou para o que viria, os acontecimentos que viriam a seguir. Então, a vida interior, ela é uma preparação para a ação, mas para a ação ordenada, correta e objetiva. Com certeza. Você citou a vida interior e o cultivo de visualizar obras de arte com possíveis diálogos que você tem com pacientes. O próprio Peterson já foi tema alguma vez? Por curiosidade, algum paciente? Você já chegou a conversar sobre a possibilidade de buscar ensinamentos e ordenação pessoal por meio da obra do Peterson com algum paciente? Sempre. Muito, muito frequentemente. Os livros deles eu recomendo bastante. Por considerar que são acessíveis, eu até também gosto mais da oratória dele. Normalmente, eu falo para os pacientes assim, pegue um tema do seu maior interesse ou seu maior problema naquele momento. Por exemplo, rotina. Não consigo ter rotina. Dita lá, rotina e Jordan Peterson. E escuta. Porque o Jordan, a oratória dele, ver ele falando sobre as coisas, dá para ver no olhar dele, na voz dele, que o cara está em busca da verdade. Inclusive, não sei se a gente pode abordar esse tema, mas os últimos dois anos dele, os dois anos pós-documentário foram anos muito terríveis. Ele chegou a ficar um ano sem produzir nenhum conteúdo. E me parece que ele está caminhando para essa vida interior. Se algumas pessoas têm críticas ao trabalho dele, uma delas era um foco excessivo na força da individualidade humana como um fim em si mesmo. Sim. E me parece que... E aí eu... Esse é um... Eu não diria nem que é uma crítica. Eu já conversei com alguns amigos sobre isso. Mas é quase uma torcida, na verdade. Eu vejo muitas pessoas torcendo pela conversão. Exato. Sim. E realmente assim, eu não vou falar aqui todos os passos, mas os acontecimentos na vida dele e da esposa nos últimos dois anos... É uma jornada bíblica. A jornada do herói. A jornada do herói. Do ponto de vista estatístico, beira o impossível. E para quem vê o documentário, tem um pouco disso. Não tem todo o histórico, porque ele é lançado em 2019, mas já tem um pouco do histórico desse esforço de ter uma família estável que sempre Deus colocou muitos desafios para ele, digamos assim. Sim. Outra coisa interessante também é que ele tem um vídeo público famoso onde ele fala que o que mais perguntam a ele é você é ateu? Você acredita em Deus? Você tem algum tipo de fé? E ele fala que aquela pergunta incomoda um pouco ele. Sim, sim. Ele ficou três horas respondendo esse signo. Eu fiquei um pouco frustrado. Ele não conseguiu responder. Mas ele está claramente num processo de abertura para o transcendente. Eu acho que esse processo está muito próximo de se completar. e até depois do retorno dele tem um vídeo muito marcante que ele, se eu não me engano, é com o Jonathan Pajot que aparece no documentário. E ele fala muito das narrativas, porque ele é muito voltado para os mitos, para os símbolos e as questões das narrativas. E aí é um dos vídeos mais imediatos do retorno da doença, onde ele retorna a produzir. e aí ele está falando de narrativa e aí surge a figura de Jesus lá e aí ele fala e isso me parece que agora eu estou diante da narrativa. O verbo, né? E chora. E aí essa questão do chorar eu acho muito interessante. No começo eu tinha preconceito e depois eu falei é autenticidade. É o que o Saulo falou agora. Está em busca pela verdade e está vivendo aquilo. É uma experiência autêntica. O Peterson é autêntico o tempo todo. Isso pode ser em 10% das vezes um defeito, algo ruim. Mas 90% das vezes é uma virtude. E ele é um cara muito, muito autêntico. Isso também explica o sucesso dele. E esse processo de abertura para o transcendente no qual ele se encontra eu acredito que esteja muito próximo de um desfecho. E eu tenho descrito muitas vezes num tom de brincadeira mas muito verdadeiro. Ninguém dorme ateu e acorda Santo Agostinho, né? Então, ser um processo é bem normal na verdade. E ele parece estar no caminho para o desfecho desse processo. E o Jonathan Pajou parece ser uma figura central nesse processo. Ele fala que tem visitado alguns locais na companhia do amigo dele. E durante o problema todo com a esposa e tal, a esposa já convertida falando que rezava o terço por ele durante todo o tempo, todo esse momento. Então, tem um pacote de coisas aí acontecendo. E eu tenho que falar é um privilégio de todos nós podermos acompanhar a vida de um intelectual público, autêntico e esse turbilhão de coisas acontecendo. Isso é um privilégio que nem todo mundo teve ao longo da vida. Uma curiosidade dos bastidores da BP, alguns espectadores gostam de saber, mas a gente conseguiu entrevistar o Pajou para o documentário A Sétima Arte sobre cinema, que ele tem uma tese muito forte, que é a tese do Parasita Pós-Moderno, que é a tese de como o cinema, de certa forma, o cinema progressista contemporâneo não tem interesse de criar novas histórias. Ele prefere muito mais reestabelecer heróis antigos e a partir disso poder subverter a história para ter um pavimento, uma base para os novos heróis e novas heroínas viverem. Até o episódio 3 da Sétima Arte é centrado na teoria do Pajou, do Parasita Pós-Moderno. E o Pajou também deu entrevista no Fim da Beleza. E na época do Fim da Beleza, que é um documentário que nós fizemos especificamente sobre arte, foi lançado em fevereiro de 2022, ele por pouco não nos conseguiu colocar em contato com o Jordan Peterson. A entrevista chegou a beirar aquele momento em que a gente agenda com o produtor e desagenda. Nossa! Foi por um tris que a gente não conseguiu trazer o Peterson para o documentário Fim da Beleza, contando um pouco dos bastidores. Questões de agenda, questões também de ordem pessoal, problemas que ele tem, enfim, que ele estava tendo que resolver naquele momento. Mas a luta segue e quem sabe no futuro próximo não teremos um original da BP na companhia do Jordan Peterson. Estamos lutando por isso. Uma tradição aqui do podcast é a gente encerrar o bate-papo com as pessoas contando um pouco de qual é o grande red pill, qual é o insight, qual é aquela mensagem escondida, aquela mensagem mais própria que você conseguiu extrair a partir de um filme, a partir de uma obra e tudo mais. E hoje a gente está falando especificamente do documentário Causa e Ordem, que traz essa visão um pouco mais íntima, mais pessoal da vida do Jordan Peterson. Eu queria saber do André primeiro como que você enxergou, como foi a primeira vez que você assistiu esse documentário, como foi na sua trajetória, se ele te entregou algum red pill importante sobre a vida e a obra do Peterson. Ele entregou um red pill que ele estava presente, ele estava dormindo na minha mente, mas o documentário serviu para despertar. Como você descreveu muito bem, o documentário é muito pessoal e isso eu acho que é uma das grandes virtudes do documentário, como eu já falei, para a gente humanizar um pouco as pessoas que a gente acompanha, que a gente gosta. Inclusive tem um livro do Lionel Trilling que é a Imaginação Liberal, onde ele fala justamente como a cultura, por diversos momentos, em diversas décadas, ela desumanizou a cultura liberal e a liberal no sentido anglófono, ela desumanizou pessoas, pessoas dissidentes, pessoas discordantes. E eu acho que a gente é muito refém e filho disso. E aí eu acho que o documentário humaniza muito a figura do Jordan Peterson e o documentário deixa muito claro a coisa da família, a coisa da esposa. eu tenho uma cena que é muito legal que eu dei risada, que ele está numa correria lá, está tomando café, está comendo, aí a esposa pergunta você quer suco? Aí ele fala, quero. Aí depois ele fala, um chá seria legal. Aí ela fala, não, você vai tomar suco. Então assim, essas coisas elas, não parece uma red pill isso, mas é, você precisa disso. Isso não é, essas coisas bobinhas, essas pequenas coisas, elas existem para todos e elas precisam existir. Quem disser que não, está mentindo. Então a minha red pill foi essa. Show de bola. Dr. Saulo, qual a sua red pill? Como você enxerga essa obra, esse legado que o Peterson tem deixado? Olha, eu vou te falar que nem é tão fácil para mim falar isso, porque eu me identifico muito com o Jordan. Ele enquanto pessoa, ele tem algumas características até de temperamento, ele já falou isso algumas vezes. por exemplo, o Jordan, ele se desgasta muito com o conflito. Ele tem um temperamento que o conflito é ruim para ele, é pesa para ele. Ao contrário dos coléricos, por exemplo, que às vezes até buscam e provocam o conflito. A esposa dele já tem essa característica, mas para o Jordan não. Só que o temperamento é bem isso, né? O modo como eu experimento o mundo. Aí vem um aspecto muito mais importante que é a personalidade, que é a história que eu escrevo com isso. O temperamento é uma característica minha. O que conta, no fim das contas, é o que eu vou fazer com isso. Então, mesmo se desgastando muito, e ele já falou isso várias vezes, dar uma lecture lá, uma palestra de quatro horas não o desgasta. Dar uma entrevista de meia hora para um jornalista mal intencionado o desgasta muito. Mas ele vai. E você vê as entrevistas, ele está vidrado no cara no entrevistador. Porque ele entendeu o papel dele. E o que eu achei mais interessante, aí vem a Red Pill, é, cara, estava tudo pronto e feito, o tapete estendido para o Jordan, por exemplo, ir para um cargo político de direita ou conservador e ele ia decolar, né? Só que ele se recusa a fazer isso. Porque ele entende que na história dele, na narrativa dele, não é esse o papel. recusar toda a ideologia, seja ela de qual matriz for. E para além disso, esse enfoque, esse enfoque na força individual, né? Na responsabilidade pessoal. Eu não posso morrer sem descobrir até onde eu poderia ir com aquilo que me foi dado. Me parece que ele para aí. E agora nós estamos diante de um momento que talvez ele dê o grande passo. E aí, em termos de obra, eu acho que a gente ainda pode ver as melhores obras do Jordan Peterson ainda a serem escritas depois que ele der esse último passo. Essa é a minha torcida e estou no aguardo aí por isso. Entro junto nessa. Tiago? Olha, o Saulo roubou uma parte da minha Red Pill. mas a minha Red Pill hoje, principalmente considerando o contexto que a gente está no Brasil, eu já disse isso em outro programa aqui, o Conversa Paralela, e algumas pessoas depois foram me cobrar. Como é que você foi dizer isso, né? Eu estou envolvido em política institucional há muitos anos. Acho que o André me conhece desde a época da Assembleia Legislativa. Inclusive, já meti o André em algumas atrapalhadas, algumas aventuras aí. E eu estou envolvido com a política institucional. é a minha atividade profissional há mais de dez anos. Tá? Então, eu tenho uma certa autoridade para dizer que a política institucional, a política eleitoral, partidária, não vai mudar nada. Né? A gente precisa restaurar a hierarquia das coisas. Então, é na hierarquia das coisas que o Peterson demonstra isso muito bem. Você precisa voltar ao essencial. Se você não cuidar da sua vida interior, se você não cuidar de si mesmo, se você não educar os seus afetos, você não vai poder mudar nada na sociedade. O segundo ponto é, a cultura vem antes de tudo. Né? A cultura vai afetar a opinião pública, vai afetar a política institucional e tudo mais. Então, assim, eu não estou dizendo para a gente abandonar a política, abandonar a política eleitoral, mas a gente ter um senso hierárquico das coisas e entender que a busca da verdade, a busca da beleza, a busca das coisas que constituem a realidade básica, é aquilo que vai influenciar mais a realidade a realidade ao nosso redor, do que você ir para a política institucional, concorrer a um cargo público. Nós, brasileiros, estamos obcecados por política, obcecados por política eleitoral, e a gente se perde muito nesse caminho, porque a gente tenta resolver na política institucional grandes problemas que são de ordem cultural, moral e espiritual. Então, a gente não vai conseguir resolver essas coisas através da política institucional. Então, a minha redpill é por enquanto, esqueça um pouco da política. Fantástico. Me permite agregar essa discussão para mim. O documentário me chocou muito quando eu o vi com as obras de arte dentro de casa. Eu estava passando por um momento em que eu estava estudando bastante cinema, era o tema da minha vida nos últimos 15 anos, pelo menos, e eu estava com aquela indecisão de entrar a fundo em certas escolas cinematográficas, em certos movimentos cinematográficos, o quanto eu deveria assistir aqueles filmes e quando eles poderiam, talvez, prejudicar a minha imaginação, prejudicar um pouco do meu repertório, ou o quanto eu deveria estar mais aberto àquilo. E eu percebi que as minhas preferências políticas, pessoais, como tem a regra 8 do livro 2, podem estar recortando a minha própria realidade. Eu poderia estar deixando de ter experiências de estudo naquela época relevantes para a minha trajetória que está recém no meio do caminho. Então, eu percebi, cara, ideologia é recorte da realidade, eu tenho que fugir disso ao máximo e tentar buscar as coisas que vão ampliar, de certa forma, os horizontes e vão me trazer uma busca pela verdade mais genuína, mais verdadeira, como essa que a gente percebe na voz, no tom, no olhar do Peterson, que é uma coisa que poucos oradores, poucos escritores tentam genuinamente. Então, foi muito forte enxergar aquela relação dele com as obras de arte dentro de casa, esse interesse genuíno de buscar porque a humanidade se submete a regimes totalitários de tal tipo, como que nós chegamos em pontos como o estalinismo na União Soviética e assim por diante. Então, isso é muito forte porque a ideologia, de certa forma, consegue mexer até na nossa própria linguagem, nas palavras que a gente usa, na forma como a gente vai tratar uma determinada pessoa de tão forte que ela é. Preferências pessoais, recorte da realidade, distribuição, estratificação em grupos e a linguagem, a forma como eu estava falando com algumas pessoas estavam sendo guiadas pelas minhas preferências políticas lá em 2018, 2019. Então, foi um ponto positivo do Peterson na minha trajetória dar mais abertura e testar também um pouco das ideias que eu achava que eu tinha algum domínio ou certeza de que eram melhores ou piores. Foi muito saudável. Então, eu quero reforçar para quem está nos assistindo, o documentário Causa e Ordem está disponível na Brasil Paralelo. É muito bom ter aqui com a gente, a gente está entregando para os nossos assinantes tanto o documentário quanto uma análise completa feita pelo Dr. Saulo, um podcast como esse. e a gente tenta fazer essa experiência para todos os nossos filmes. Lembrando que tem interesse em Jordan Peterson, temos também para todas as assinaturas o Insight PP, que é uma série original da Brasil Paralelo muito boa, muito didática, são aulas rápidas de até 30 minutos, e temos o curso do Andréa C. Barreto, as 12 regras para a vida onde a pessoa que teve contato com a obra do Peterson, que teve contato com uma palestra no YouTube, vai poder se aprofundar de uma forma bem correta, bem coerente em cada uma das regras e ver qual delas faz mais sentido para a sua vida naquele momento. Então eu vou rodar mais um VT aqui em parceria com a produção, depois a gente volta para encerrar o podcast Red Pill de hoje. A linguagem neutra é para ser usada por e para todos, e não é exclusiva a pessoas nominais. Eu não acredito que usar os seus pronomes vai te dar bem no longo prazo, eu acho que isso vai fazer o contrário. Eu sou uma mulher, eu apenas me tornei uma mulher, é só tipo, se você não acha assim. Por que você tem a autoridade de determinar se um indivíduo é valente de você usar os seus pronomes? Por que eu tenho a autoridade de determinar o que eu digo? Assista ao documentário Caos e Ordem, exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo. Então pessoal, se você quer assinar Brasil Paralelo, é só tocar no link aqui da descrição, pode fazer a leitura do QR Code que está na tela, ou baixar o app da BP na loja de aplicativos e pesquisar lá Brasil Paralelo, faz o download do app, escolhe o plano que melhor se encaixa e libera todos os nossos originais, todos os nossos filmes, já pode assistir ao Caos e Ordem hoje ainda, para quem está assistindo ao podcast na estreia, nesse sábado à noite. Então, passa a palavra para o Thiago para fazer o encerramento, se quiser também deixar onde as pessoas podem encontrar parte do seu trabalho, um pouco do conteúdo, do legado que você vem deixando aqui na nossa internet na política brasileira. No Instagram, arroba o descortês e no Twitter, arroba sou descortês, mas eu sou muito cortês, eu sou um trofadilho, fiquem tranquilos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, quanto tempo eu tenho? Fica à vontade. Olha, tem uma, eu não sei se o Peterson chega a citar, não sei de onde eu tirei, mas o Nietzsche, ele chega, o Peterson fala bastante sobre o Nietzsche também, eu não quero dizer aqui que o Nietzsche era de todo ruim, nada disso, mas assim, tem algo do Nietzsche que ele fala, acho que no Fragmentos Póstumos, que ele diz que nem o sofrimento e nem o prazer são os valores últimos para os homens que são corajosos e criativos, que são estados de acompanhamento, então você não precisa deliberadamente buscar o sofrimento para crescer, o sofrimento vai achar você, não precisa ir atrás, e você também não precisa envolver toda a sua busca existencial para o prazer, para a felicidade, o que é bom é diferente do que é feliz, o que é útil é diferente do que é feliz, a felicidade muitas vezes está dissociada da busca do sentido, então é só para as pessoas terem essa devida atenção, quando você for cuidar de si mesmo, cultivar sua vida interior, você tem que separar a busca da felicidade da busca de sentido. Show de bola. Obrigado, Thiago, pela participação. Eu que agradeço. Doutor Saulo? Bom, vocês podem encontrar meu trabalho no nosso site oficial, www.drsaulobarbosa.com.br, no Instagram, arroba saulo p barbosa, e minhas considerações finais, eu gostei muito que o André citou essa entrevista do Jordan Peterson com o Jonathan Pagell, inclusive eu uso esse vídeo na minha especialização, isso marca muitos alunos, e é uma experiência que eu trago do consultório em relação ao sofrimento humano, que é quando você está sofrendo de verdade algo como o Jordan Peterson passou, primeiro com a iminência de perder o grande amor da vida dele, eles são mais de 30 anos de casado com a esposa dele, e depois ele sofrer na pele uma reação adversa, raríssima, a uma medicação em dose baixa, uma série de coisas que aconteceram com ele, quando você está diante de um sofrimento tão intenso assim, aquela resposta que ele demorou 3 horas para dar lá em Sydney, você acredita em Deus? Eu tento agir como se ele existisse. É uma resposta que se mostra claramente insuficiente para o alívio de um sofrimento. Diante do sofrimento, a gente precisa de um contato real com a pessoa real. Então, diante disso, acho que a grande mensagem que a própria vida e a trajetória do Peterson está deixando é que mais do que uma ideia, a gente precisa da verdade enquanto pessoa. Então, essa é a grande mensagem que ele traz e que fica muito forte para mim também. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. André? Bom, quem quiser acompanhar meu trabalho pode me seguir nas redes sociais também, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba aacibarreto. Estou pondo as redes sociais em ordem para colocar o meu trabalho lá, mas já pode encontrar bastante coisa. Tem também o canal no YouTube, Oliver Talk, onde eu também faço pequenos documentários, lives, podcasts. Lá vai encontrar bastante material produzido por mim. Tem meu livro também sobre Jordan Peterson. Quem ainda não conhecer, serve como uma introdução ou um pós-leitura do Peterson, se você julgar necessário. E o curso na Brasil Paralelo. E o curso na Brasil Paralelo, analisando regra por regra, que também serve para a pessoa ficar com aquele feeling de que não entendeu ou não entendeu completamente, serve muito bem a esse propósito. E bem no gancho do destaque do Saulo, esse aspecto do pensamento do Peterson, que é muito mais interessante. Eu até hoje mesmo recebi um vídeo que é um compilado de 18 minutos sobre respostas do Peterson sobre essa questão. Eu não consegui assistir, mas eu vi que se trata disso. É Jordan Peterson talking about God, alguma coisa assim. E tem 18 minutos e ele falando sobre isso. E eu tenho me debruçado muito sobre essa questão. Eu estou num processo relativamente parecido. Estou muito mais adiantado que o Peterson, mas ainda não finalizei esse meu processo. Então, isso para mim tem sido muito importante e relevante. e fica como destaque final para quem estiver na mesma. Preste atenção nisso. De repente pode te dar uma luz. E agradeço a composição da mesa, o convite. Foi ótimo. Eu esqueci de agradecer também, tá? Agradecer a todos vocês por me aceitarem na mesa aqui. Valeu, foi uma ótima conversa. Acho que o público que acompanhou deve ter apreciado também. André, Saulo, Thiago. Obrigado, Brasil Paral, agradece. E a gente espera que os membros da BP e os futuros assinantes possam curtir também o documentário do Peterson e adentrar esse universo intelectual e de estudos que pode fazer uma diferença enorme na nossa vida. Então, obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite. Até mais.